...tão linda, o próprio Deus está interessado em festejar com a gente. O verso 20 vai dizer assim, eu quero cear com vocês, sabe o que é isso? É festejar, eu quero me alegrar com vocês. Isso é tão singular, é tão pessoal, porque o culto é isso, é pessoal. O culto é pessoal, a pergunta é, o que você trouxe para Deus neste culto? Qual é o tipo de culto que você veio adorar? Qual é a forma que você entrou aqui com o seu coração? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos neste momento, e começasse a refletir um pouquinho em você.